Neste sábado tem Fazendo Barulho e na Rádio Chalão nós vamos falar sobre a arte e a beleza como instrumentos de evangelização. Você já foi alcançado por alguma música, uma obra de arte, um filme, um teatro que te levou para Deus? É sobre isso que nós vamos falar neste sábado. Vai ter muita música, vai ter adoração ao Santíssimo Sacramento. Você não pode perder. A gente se encontra às 11 da noite deste sábado na Rede Chalão de Rádio. A gente se encontra às 11 da noite.